95 mil agricultores de nove estados vão receber a partir desse mês o garantia safra do período 2011 a 2012. O agricultor familiar com renda de até um salário mínimo e meio e que aderiu ao programa tem a garantia de receber o seguro em caso de secas ou enchentes que causem a perda de pelo menos metade da produção do município.